Você decide hoje, depois de a próxima vítima. Café forte. E não, para quem não resiste a um café forte. Coquetel refrescante. Reserve água pura, gelo e acrescente você. Depois, é só agitar. Rexona. Refresca. Bamerindos Interativo é o banco que você usa a qualquer hora, em qualquer lugar. Quer saber o saldo? Pega o telefone e pronto. Bamerindos Interativo. Seu Tony. Precisa de dinheiro? Passa no caixa automático e pronto. E tem mais. Extrato por fax, cartão. Seu Tony. Fala, aparecida. Esqueci. Essa é a Cidinha, a minha empregada interativa. Bamerindos Interativo. Mais tempo para você. Grande prêmio da Bélgica. Emoção em alta velocidade, no circuito de Spa-Francourtã. Ao vivo, amanhã, nove da manhã. Mundial de Fórmula 1. Vem atentar a sorte no Bingo Itaim. Você pode ganhar muito dinheiro para fazer o que quiser. Sete. Doze. Oitenta e dois. Três. Quarenta e cinco. Trinta e quatro. Bingo Itaim. Muito dinheiro para fazer o que quiser. Bingo Itaim, Rua Joaquim Floriano 643. Chegou a nova Coca-Cola 600ml. Passa a mão na sua. A massa é ela. É de ela. É de ela. E sacola. Nova Coca-Cola 600ml. Tão gostosa por fora quanto por dentro. Só podia ser Coca-Cola. Sempre Coca-Cola. A Localiza tem a chave para o seu problema. São mais de 200 carros em quatro vezes sem juros. Várias marcas, cores e modelos. Todos revisados com garantia para motor e câmbio. Todos em quatro vezes sem juros. Quer ver de novo? Quatro vezes sem juros. Não perca. O carro que você quer está esperando por você. Seminobos localiza. Neste fim de semana, na Marquês São Vicente, 1.354. Os fabricantes de informática se reuniram numa feira para apresentar suas novidades ao público. Fizeram ofertas de preços em vários produtos. Resultado? Vendas de 3 bilhões de dólares em uma semana. Isso acontece num país em recessão? Uma campanha da Central de Outdoor. Em favor do povo brasileiro.